Olá, agora é manhã aqui no Brasil, já é noite lá na Coreia do Sul, de onde fala o Paulo Dilara, que é bolsista do programa Ciências Sem Fronteiras lá no país asiático. Ele está estagiando numa grande indústria automotiva internacional e vai conversar com a gente pela internet sobre a experiência lá do outro lado do planeta. Bom, Paulo, conta pra gente como é que é o trabalho aí que você está desenvolvendo e como é que está sendo essa experiência. Pois é, eu estou aqui na Coreia do Sul, eu vim pelo Ciências Sem Fronteiras, cheguei em julho aqui e agora eu estou trabalhando, terminei, na verdade, na última sexta-feira o estágio de quatro semanas na Hyundai aqui na Coreia. Trabalhei nesse período de quatro semanas intensivo na parte de pesquisa e desenvolvimento aqui da Hyundai e foi bem satisfatório, assim. A gente pôde ver como que acontece as mudanças, os novos paradigmas, assim, de futuro. A Coreia em si só já é um país muito avançado. A gente vê tecnologia em todo lugar, mas as empresas de ponta aqui, como o Samsung, como a LG, a própria Hyundai onde eu trabalhei, a gente pode ver essa revolução, o futuro acontecendo. Se eu pudesse transmitir em uma palavra aquilo que eu vi dentro da Hyundai, certamente essa palavra seria futuro. Tecnologia de ponta, assim, é absolutamente incrível. A gente fica espantado, assim, a gente está andando nos corredores e cada coisa que a gente vê parece ser futuro, parece ser novidade. Eu estive visitando a linha de montagem deles antes, num dia antes de começar a trabalhar e são 300, 400 metros de linha de montagem toda por robô, o sistema de solda deles é todo feito por robô. Então, foi muito satisfatório, assim, eu pude aprender muito. Eu pude, junto com os colegas do Centro Sem Fronteiras, foram 43 ao total e todos eles saíram muito impressionados, assim, com a qualidade, a tecnologia e a visão de futuro que os coreanos, mas mais especificamente no nosso caso, a Hyundai tem. É incrível mesmo. Pois é, e como é que você acha que essa experiência vai te ajudar aí no seu desenvolvimento profissional? Você pensa em trabalhar nessa área, né? Quer dizer, fala um pouco pra gente, como é que você acha que isso aí vai te acrescentar profissionalmente, né? Agrega bastante, agrega muito, apesar de ter sido um mês apenas. Eu gostaria que fosse estendido aqui na Coreia, até foi uma das alternativas que eu solicitei aqui pra quem faz a coordenação dos estágios aqui, que é a KFPP que faz essa intermediação entre aluno do Centro Sem Fronteiras e os estágios e as empresas. Mas isso acrescenta muito no sentido que a gente vem pra um país totalmente futurístico, onde aqui, só como exemplo, é a internet mais rápida do mundo. Se eu pegar meu celular agora, a gente tem taxa de download de 25 mega, taxa de upload de 20 mega. Então, é uma coisa absolutamente inimaginável, não só no Brasil, mas pra muitos países, pra mais da metade do planeta, é inimaginável o que está acontecendo na Coreia, tudo muito rápido. Aqui na Coreia, eles têm um termo chamado palipale, que é onde palipale significa rápido, rápido. Então, realmente, os coreanos, eles são muito rápidos. O que eu aprendi aqui na Coreia, principalmente, foi a questão número um, da disciplina, como os coreanos são disciplinados com horário, com tarefas, com agenda deles, a importância que o trabalho tem, a importância que a agenda, a universidade, o estudo, eles dão muito valor pra educação, pro nível educacional da pessoa. E a segunda coisa que eu aprendi muito com eles foi a questão de racionalidade, como eles são concentrados naquilo que eles fazem. Mas, dentro da Hyundai, especificamente, eu aprendi, vem da cultura coreana, nessa questão de time, da questão de grupo. O grupo é como a família. Quando eu entrei lá, eu fiquei assustado, assim, que eles me receberam como se eu fosse um filho de uma família, como se eu fosse, não estranho indo trabalhar, mas, agora, eu sou parte da família daquele time, que seria o time, mais especificamente, dentro do setor dos pesquisas e desenvolvimento, lá, o centro de pesquisas e desenvolvimento, mais especificamente, a parte de TI, lá, planejamento em TI. Então, eles me receberam como se eu fosse um irmão deles, assim, e eles abriram tudo, assim, eles disseram, não, tu tá aqui pra aprender e nós estamos felizes que tu tá com essa pré-disposição e nós vamos te mostrar o que for preciso pra que tu leve pra fora da Hyundai, leve pra fora das fronteiras da Coreia do Sul, leve pro teu país aquilo que a Hyundai tente melhor, até pra, eu achei incrível essa parte de marketing deles, eles investem no Ciências Sem Fronteiras, eles investiram no Ciências Sem Fronteiras, a Hyundai investiu e eles investem nas pessoas, eles têm esse comportamento muito que agrega, que acrescenta, de investir nas pessoas, nos alunos, porque eles sabem que um aluno de Ciências Sem Fronteiras, lá na frente vai ser um profissional, provavelmente, de uma grande corporação e que vai dividir, vai compartilhar a experiência e vai compartilhar aquilo que a empresa, no caso a Hyundai ou qualquer outra empresa que segue a mesma política, de compartilhar aquilo que tem de melhor aqui. Então, eles fazem um sistema de marketing muito bom e não é um sistema de marketing pegar uma coisa ruim e transformar em algo bom, mas é um sistema de marketing de algo que já é bom e investir nas pessoas, pra que as pessoas promovam aquilo, pra que as pessoas façam aquilo ser importante futuramente. Então, a gente vê a Hyundai, por exemplo, no Brasil, ela teve um crescimento fantástico, ela é, provavelmente, a quarta ou a quinta no Brasil e só como exemplo, no ano passado, a Hyundai foi a única que teve balanço positivo de vendas com a HB20. Então, é uma empresa que está investindo em futuro e não é somente em futuro, não é somente em tecnologia, ela pensa em tecnologia. Eu estive dentro do Centro Mundial da Hyundai de Pesquisa e Desenvolvimento e eles investem em pessoas, eles investem em personalidade, eles querem personalizar os carros deles, eles querem que pessoas estejam envolvidas no desenvolvimento daquilo, porque eles estão fazendo carro pra pessoas. Então, essa experiência é impagável, assim, é de um valor inimaginável pra mim. É muito gratificante mesmo. Pois é, além de uma experiência profissional, é uma experiência importante do ponto de vista pessoal. É o que você estava falando, o comprometimento, a disciplina, todas as características aí do pessoal da Coreia do Sul, tudo isso está te acrescentando também do ponto de vista pessoal. Isso, todas as características que a gente vê como pessoal, quando uma empresa, por exemplo, uma instituição no Brasil, ela contrata um profissional, ela não está contratando o profissional, ela está contratando um valor. Hoje em dia as empresas não contratam mais a mão de obra, elas contratam um valor emocional, um valor intelectual e a carga que a pessoa traz daquilo. Então, o histórico que eu estou levando daqui é muito grande, porque eu tive muita quebra de paradigma. Nós, quando nós somos muito bairristas, quando nós nos regionalizamos muito no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, nós acabamos ficando muito focado naquilo que a gente conhece, naquilo que a gente entende. Então, tu vem para um outro país, tu vem para outra cultura. Eu comia, na Hyundai, eu nunca imaginei isso aí, comer comida coreana, todos os dias comer ali polvo, perna de molusco, mas pimenta, a comida aqui é extremamente apimentada, e na Hyundai eu acho que eles caprichavam mais ainda na pimenta. Então, eu aprendi muito, até o meu paladar mudou hoje, eu como uma comida sem sal, para mim não faz diferença, porque eles comem, o arroz deles aqui é totalmente sem sal. Então, muda, a gente acaba quebrando os antigos paradigmas que a gente tem e também muda a questão de velhos preconceitos, velhas ideias que a gente tem sobre, digamos, orientais, coreanos, tecnologia, robô. A gente vê que não é nada daquilo e que é tudo muito normal. A gente começa a ver que faz parte do cotidiano deles e também faz parte do cotidiano nosso, porque o carro deles está dentro do Brasil. Aquilo a gente vê por trás do painel o que tem, a gente vê por baixo da lataria o que tem, a gente vê todas as coisas acontecendo, a gente vê que tem gente envolvida, tem 10 mil, no caso, no centro onde eu trabalhei, que eram mais de 10 mil funcionários, mais de 95% deles eram engenheiros de alguma coisa, formados em engenharia em alguma área. Então, a gente está trabalhando num lugar onde tem 10 mil engenheiros. Então, o conhecimento ali, a informação, a tecnologia roda de uma maneira, como dizem os coreanos, pali-pali, rápido, rápido. O negócio voa mesmo. Então, o lado pessoal acaba indo para dentro do profissional por conta disso, porque a gente muda, é a pessoa que está sendo contratada, seja aqui ou seja em qualquer lugar do mundo, a gente está contratando uma pessoa, um valor emocional, e realmente esse valor emocional, esse valor intelectual, de conhecimento, de novos parâmetros, novos paradigmas de vida, acrescentou, mudou muito aqui na Coreia. É incrível mesmo. É fascinante. E daqui a pouco você vai voltar para o Brasil, está encerrando aí daqui a pouco essa passagem por aí. Eu queria que você falasse como é que essa bagagem que você vai trazer aqui para o Brasil, como é que você vai aplicar isso, se você acha que isso vai fazer diferença na tua vida, tua expectativa aí para o retorno, né? O meu retorno se dá agora em agosto, eu pretendo tentar ir retomar, tentar não, vou retomar a faculdade no Brasil, que eu tenho que me formar, né? Falta mais um ano e meio para eu me formar, mas daqui para frente, como o próprio pessoal da Hyundai disse, eles querem, eles aconselharam eu a ir para São Paulo, eu sou do Sul, eu sou do Rio Grande do Sul, disseram, ah, se muda para São Paulo, tu vai lá, tu consegue, eles me deram uma carta de recomendação preciosíssima, valiosíssima, com boas recomendações aqui, mas eles me aconselharam a mudar, mas eu tenho que seguir com meus projetos de pesquisa, antes de tudo na Unicinos, que é a minha universidade, né? Com o professor Rodrigo Viga, a gente tem alguns projetos para terminar, mas segue especificamente nessa área, nossa linha de pesquisa é na área de processamento de alto desempenho, computação embarcada, área de internet das coisas, então a gente tem uma grande gama de trabalho para desenvolver na área de sistema embarcado, que é computação dentro de automóveis, dentro de qualquer, seja a máquina, né? Mas especificamente dentro de automóveis, me acrescentou muito aqui na Hyundai, e esse trabalho eu quero continuar no Brasil, a parte de sistemas embarcados, a parte de sistema, como inserir computação dentro de automóveis, que isso aí está crescendo cada dia mais, está sendo cada vez mais digitalizado o automóvel, aqui é incrível, ninguém mais usa o vidro, o pessoal usa o visor ali do GPS, e vários sensores, assim, é uma coisa incrível, fora do comum, e eu vejo isso no Brasil crescendo também, porque os mesmos carros daqui são praticamente os daí, apesar da infraestrutura de cidades e tal, aqui ser bem mais avançado, mas eu vejo esse crescimento, e isso eu quero aplicar no Brasil, eu quero levar para o Brasil essa bagagem, poder mostrar para a provável empresa, a futura empresa que eu venha trabalhar, poder compartilhar isso aí, não só da minha área de pesquisa, mas o que eu aprendi aqui nesse um mês foi, eu consegui encher dois cadernos pequenos, com anotações aqui, e cada lugar que eu passava, todos os dias eu tirava cinco ou seis ideias que eu tenho anotado nos cadernos aqui, com meus asteriscos, de coisas que podem ser aplicadas no Brasil, coisas importantes, até muitas delas, a maioria delas fora da área de automobilística, direcionada à área de infraestrutura, até de trânsito, de edificações, de cidade, tem muita coisa aqui que a gente pode dividir, eu trouxe muita coisa do Brasil para cá, eu sempre procurei trazer uma visão positiva do Brasil, não sou um brasileiro reclamão, resmungão, eu acredito no Brasil, o Brasil tem potencial incrível, os coreanos, eu falo para quase todos que eu discuto sobre Brasil, eu falo para todos eles sobre nós termos os recursos naturais e não termos uma grande empresa como a própria Posco, a própria Hyundai, que tem companhia siderúrgica deles de aço, e eles não têm recursos, como que eles têm as maiores empresas de aço do mundo sem recurso natural? E nós temos o recurso, e nós não temos uma gigante para competir a nível mundial, assim como eles. Então, o Brasil é um país de potencial inigualável, falta as pessoas, eu tenho visto ultimamente os jornais, falta as pessoas acreditarem, as pessoas levantarem a cabeça, parar de resmungar, e acreditar o Brasil, o Brasil eu vejo assim, um poder muito grande de mudança, de transformação, e eu acho que nós estamos no caminho, eu acho que as pessoas estão se conscientizando, tem muita gente reclamando ainda, mas as pessoas têm que se calar, e nós temos que levantar a cabeça e aproveitar os recursos que nós temos, aproveitar essas experiências que o programa Sem a Sem Fronteira tem dado oportunidade de bastante gente do Brasil aprender fora do país e levar ideias, não é só ir para fora do país, achar tudo muito bonito e morar em outro país, não é assim. eu sou um patriota, eu quero voltar para o Brasil, eu quero levar daqui da Coreia o que eu aprendi, o meu caderninho de anotações, de ideias, eu quero aplicar no Brasil, se não aplicar tudo, boa parte eu quero aplicar, então é a transformação, o acréscimo de ideias, o acréscimo de coisas boas que tem para a nossa vida em outro país, a gente levar para o Brasil e transformar naquilo que a gente pode, aplicar naquilo que a gente, é possível que a gente possa transformar. Paulo, muito obrigado pela entrevista, pelas informações, a gente conversou aí com o Paulo de Lara, que é bolsista do programa Ciências Sem Fronteiras, lá na Coreia do Sul, muito obrigado pela entrevista, viu Paulo? Ok, eu que agradeço, mando um abraço aí para toda a equipe, mando um abraço para o Brasil, mando um abraço para a minha universidade lá, eu quero agradecer aí a oportunidade que o governo federal tem dado, não só para mim, mas falando agora em nome dos alunos aqui do Ciências Sem Fronteiras na Coreia do Sul, mandar um abraço e agradecer essa oportunidade que a gente tem de estar estudando, fazendo um curso no exterior, e tudo pago, a gente não passa por nenhum tipo de necessidade aqui, então, só agradecer ao governo federal aí pelo incentivo na parte de educação de ensino superior aqui na Coreia do Sul, e dizer que a mensagem final aí, acreditem, acreditem no Brasil e que o Brasil tem futuro, o Brasil tem potencial, nós temos o recurso, nós temos pessoas de bem, pessoas trabalhadoras, só que nós estamos reclamando muito, vamos levantar a cabeça e vamos seguir em frente que a gente consegue.